É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Falando no bailão Ela com o poposão O poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão O popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, para tu no bailão, tu no bailão Ela cupo-poza, cupo-poza no chão Cupo-poza no chão, cupo-poza no chão Amém